Não aguento mais Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar seu desejo fazendo aquilo que você mais quer Vou cobrir lá de beijos, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor comigo na minha cama Aguenta, pachové! Não aguento mais as suas manias de me provocar Me beija, me abraça, me assanha em todas as manhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar seu desejo fazer aquilo que você mais quer Vou cobrir lá de beijos, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor comigo na minha cama Hoje eu vou levando você ver como é que se ama Vou te matar de prazer pra você ver como é quethon é que se ama Eu vou te matar de prazer pra você ver como é De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão Mas seus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiu até De nas ruas nós dois se encontrar Mas seus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiu até De nas ruas nós dois se encontrar E lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém E lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E em sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio E se despediu de mim E em sua boca eu beijei Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar E se despediu de mim E se despediu de mim Eu gostaria de um dia Eu gostaria de um dia encontrar outra vez Meu grande amor A cada instante Aumenta mais o meu desejo De rever você Só você É quem pode acabar meu sofrer Nunca pense que outra mulher Vai ser dona do meu coração Não sei O que será de mim sem você Se voltares me sinto feliz Se não vir Sei que vou morrer Eu gostaria de um dia encontrar outra vez Meu grande amor A cada instante A cada instante aumenta mais o meu desejo De rever você Só você É quem pode acabar meu sofrer Quando estou só Aumenta mais o meu desejo Vai ser dona do meu coração Vai ser dona do meu coração Não sei O que será de mim sem você Se voltares me sinto feliz Se não vir Sei que vou morrer Eu gostaria de um dia Eu gostaria de um dia Eu gostaria de um dia Quando alguém me perguntar E não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Eu sou louco por você Se alguém insistir em perguntar Por que foi que você Porque foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças acabam no quarto Em cima da cama Quando alguém me perguntar Por que voltei E não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Eu sou louco por você Se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Sente minha falta E depende do meu amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças acabam no quarto Em cima da cama A noite a gente se ama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga Eu cheguei ontem, meio-dia Eu vou passar três dias e não vou agora Garçom, me traz nessa mesa Mais uma cerveja, favor, não demore Me traz dois copos também Uma carteira de cigarro pra essa mulher Nesta cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Nesta cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Você pode beber, pode derramar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Mas você pode beber, pode derramar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Eu cheguei ontem, meio-dia Eu vou passar três dias e não vou agora Garçom, me traz nessa mesa Mais uma cerveja, favor, não demore Me traz dois copos também Uma carteira de cigarro pra essa mulher Nesta cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Nesta cadeira vazia Nesta cadeira vazia Nesta cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Você pode beber, pode derramar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Eu respondo por você, mulher Mas você pode beber, pode derramar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Eu respondo por você, mulher O amigo, veja só sua cabeça Quer ver brigando por mulher de cabaré Hoje tá com você numa boa E amanhã vai curtir com quem quiser Ouvi dizer que você tá chorando Anda dizendo que essa mulher é sua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em qualquer mulher da rua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em qualquer mulher da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Vive só no abandono, essa mulher não tem dono, ela é de quem quiser Vive só no abandono, essa mulher não tem dono, ela é de quem quiser Essa mulher não é sua, você pode acreditar Essa mulher não é sua, você pode acreditar Vive por aí jogada, sem carinho abandonada, sem ninguém pra lhe amar Vive por aí jogada, sem carinho abandonada, sem ninguém pra lhe amar O amigo veja só sua cabeça, viver brigando por mulher de cabaré Hoje tá com você numa rua, que amanhã vai curtir com quem quiser Ouvi dizer que você anda chorando, anda dizendo que essa mulher é sua Juro que não vou acreditar, eu não vou me confiar em qualquer mulher da rua Juro que não vou acreditar, eu não vou me confiar em qualquer mulher da rua Essa mulher não é sua, e minha também não é Viver só no abandono, essa mulher não tem dono, ela é de quem quiser Viver só no abandono, essa mulher não tem dono, ela é de quem quiser Essa mulher não é sua, você pode acreditar Essa mulher não é sua, você pode acreditar Viver por aí jogada, sem carinho abandonada, sem ninguém pra lhe amar Viver por aí jogada, sem carinho abandonada, sem ninguém pra lhe amar Já fez muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos Nossos beijos Nossos beijos Nossas bocas Música Murmurando no silêncio Música Isso é o que me faz Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossos beijos Nossos beijos Quero se arrepender Tem que se arrepender Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Tem que seja ilusão Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas E você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Só me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas E você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Só me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço A outra diz que eu sou um bom marido A outra diz que eu sou um bom marido E não seEP O que eu faço É a primeira diz que eu sou um bom marido A outra diz que eu sou um bom marido A outra diz que eu sou um bom perfection Pra quê afinal Só salvou Oque é um bom trás É minha fonte, é minha fonte. 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 É minha fonte. É minha fonte, é minha fonte.